Oi, incríveis! Hoje eu vou compartilhar com você uma técnica super simples e que você pode usar sempre que você quiser, sempre que você precisar. Essa técnica é simples, mas é muito efetiva. Eu vou explicar por quê. Levando em consideração que essa é a forma que a gente acessa a energia vital, como é que a gente não está aprendendo a fazer isso com mais eficiência? Como é que a gente não está aprendendo a usar isso 100%? E a gente não dá nem muita atenção para isso, é uma coisa que acontece automaticamente. Mas imagina, se você der um pouco mais de atenção para isso, como que você vai acessar essa fonte de energia que está sempre disponível para você? De uma maneira muito mais eficiente, que vai fazer muito bem para você. E você tem essa ferramenta disponível para você, que vai fazer você se alinhar, se equilibrar. É como se fosse uma meditação, não é uma meditação, é você se reequilibrando, entrando em harmonia, acessando mais energia. Então, vamos a isso. E levando essas coisas em consideração, você vai perceber que isso vai te ajudar a eliminar estresse, a eliminar energias que estão presas, preocupações. É um jeito fácil e rápido de você receber bastante dos benefícios de uma meditação. E agora, se você imaginar que é ali, durante essa função, que você está acessando a sua energia vital, imagina o que você está escolhendo quando você está respirando só no automático, só superficialmente. O que você está recebendo? Né? Faz sentido, né? E imagina agora o que você escolhe receber quando você respira com vontade, quando você respira 100%, ou quando você para para dar atenção para essa função, para a sua respiração. Olha a importância disso. E uma coisa que eu acho muito legal também é a palavra inspiração. Inspiração, quando você está inspirando, você está acessando, é a inspiração também. A palavra inspiração, em inglês, inspire, vem da palavra inspiritus. Acho que é latim. E quando você acessa essa fonte, vem o quê? Inspiração. Porque a inspiração é isso, é você entrando em contato com mais. Entrando em contato com essa energia disponível para você. Entrando em contato com informações que estão sempre ali disponíveis para você. E quando você começa a acessar isso, você fica inspirado e começa a criar com mais facilidade. Então agora vamos para o exercício. Tá pronta? Você vai sentar com a coluna reta, ou pode ficar em pé também. E vai focar na sua inspiração. Na inspiração completa, profunda. E vai contar quanto tempo demora para você completar esse processo. Então respira. E vai contando. Um, dois, três, quatro. E aí expira. E vai contando quanto tempo demora para o processo de expiração completo. E conta. Vai continuar fazendo isso. Normalmente vai dar uns quatro segundos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pode ser que você consiga fazer isso cinco segundos. Quanto tempo demorou e o mesmo tempo para expirar. E aí faz isso três vezes. Que aí nesse momento você está armorizando. Você está reequilibrando. Aí vem a segunda parte do exercício. Você vai inspirar quatro segundos. Um, dois, três, quatro. E aí quando eu inspirar e estiver bem cheio de ar, você vai... Eu lembrei de falar uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Você vai estar bem cheio de ar e você vai segurar por dois segundos. No topo. Lá em cima. Dois segundos. E aí depois expirar. Um, dois, três, quatro. E aí quando estiver tudo vazio, você vai segurar também. Dois segundos. E aí um, dois, três, quatro. Segura dois. Um, dois, três, quatro. Segura dois. Faz isso em três vezes também. E aí completou o seu exercício. Super legal de inspiração. Acessando toda essa energia vital disponível para você. Se inspirando. Super legal para fazer na pausa do trabalho. Quando você está precisando de mais inspiração. Super legal de fazer quando você está em processo de criação. Legal para fazer se você estiver querendo parar com algum hábito. Tipo, está parando de fumar e como bateu aquela vontade. Você vai e faz isso. Ou então qualquer outro hábito que você está... Que tem algum tipo de excesso. Por exemplo, está comendo muito. Com vontade de comer besteira. Por exemplo, você faz isso. Para se reequilibrar. Se harmonizar. E quando eu estava falando isso que eu lembrei. É o seguinte. Que a respiração profunda. Muita gente também demora para aprender como é que respira de verdade. Porque você tem que esperar. Muita gente fala assim. Respira fundo. Aí a pessoa faz. Aí respira. É só aqui em cima. Focando no pulmão. Mas a respiração mesmo profunda. Você vai focar na barriga. Sua barriga que vai mexer. Primeiro a barriga. E aí depois o pulmão. Tá? Foca nisso. Sobe a barriga. Desce a barriga. Então o foco dessa respiração profunda. É na barriga. Tá? Então começa a treinar isso também. De vez em quando para. Bota a mão na barriga. E foca na respiração. Vindo dali. Que é ali como se fosse uma bombinha. Uma coisa legal também. Que você pode fazer. Para incluir nesse exercício. É quando você estiver fazendo a segunda parte. Da respiração dos 4, 2, 4, 2. De você ficar repetindo uma afirmação. Escolhe a afirmação que você está querendo no momento. Por exemplo. Inspira e fala. Eu sou abundância. Você não precisa falar. Você pode só pensar. Inspira. Eu sou abundância. Inspira. Eu sou abundância. Eu sou abundância. Ou eu sou amor. Ou qualquer coisa que você esteja querendo. Chamar essa energia para você. Naquele momento. Tá? Eu sou criatividade. Eu sou inspiração. Tá? E agora eu quero saber de você. Se você já faz exercícios de respiração. Se você tem alguma técnica. Alguma coisa que você queira compartilhar com a gente. Que eu vou achar super legal. Se você vai começar a fazer isso. E um jeito legal. De uma dica extra. Para você começar a fazer isso com mais frequência. É de colocar um lembrete no celular. De vez em quando. De te lembrar. Você calcular certinho. Qual que vai ser o momento legal. Mantenha esse lembrete repetindo. Para repetir sempre nos mesmos horários. Que aí você vai se acostumando. A tirar esse tempo para fazer isso. Porque se deixar para... Ah, eu faço quando eu lembrar. Você sabe como é que é. Então vale a pena usar esse lembrete no aplicativo. Então até amanhã. Não esquece de curtir. Porque você curtiu muito. E inspire. Tchau. 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 Obrigado.